Sublimação, capítulo 2, parte C. Amor Imortal No ano de 1914, deu-se em Saravejo, cidade da antiga Sérvia, o assassínio do arqueduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do trono da Áustria-Hungria e de sua esposa, condessa de Xotec, duquesa de Rottenberg. Pelo jovem estudante Gravilo Príncipe O triste acontecimento que abalou o mundo inteiro foi um dos graves motivos, se não o principal, que motivou a grande guerra de 1914 e 1918. Ao ter notícias das declarações de guerra que se seguiram ao ultimato da poderosa Áustria, a pequenina Sérvia, temi pelo meu doce amigo de Varsóvia, que se achava em idade militar, era médico e certamente não poderia evitar a possibilidade de também marchar para a frente do conflito. A Rússia fizera-se aliada da França, da Inglaterra, da Itália e da Bélgica, do Japão e, portanto, da Sérvia, pátria involuntariamente responsável pelo terrível conflito mundial. A Alemanha aliara-se à Áustria e Hungria, as quais se ajuntaram também à Bulgária e à Turquia, como sabeis. Eu bem imaginava que a Polônia, nação pacífica por excelência, mas imprensada por nações beligerantes, não poderia deixar de sofrer intensamente, mesmo porque, sempre comprimida pela Rússia, seria arrastada ao conflito, como realmente o foi. A última carta do meu sentimental correspondente, Frederik Kowalski, participava-me que ele fora requisitado para um batalhão das forças russas, que serviria na frente de batalha como médico da Cruz Vermelha, que escrevia às pressas e que, certamente, não teria outras possibilidades de escrever, porque a guerra ameaçava ser violenta e as comunicações internacionais se tornariam difíceis, senão impossíveis. Mas acrescentava tal como Ivan Ivanovitch, 28 anos antes. Não te esquecerei jamais, minha querida. Se eu morrer nesta luta, minha alma imortal buscará a tua, provando que nem mesmo a morte será capaz de me afastar de ti. Confia no meu amor e continua certa de que, mais do que no presente, estarei contigo no futuro. Ama-me sempre e pensa em mim. Eu confiarei em ti e nunca me sentirei só ou desgraçado na aspereza da guerra, porque tu serás o anjo bom que me seguirá sempre com a sublimidade do amor que me consagras. A terrível catástrofe mundial durou quatro anos e nunca mais tive aventura de sentir nas mãos outras cartas daquelas que tanto me haviam confortado, o coração ajudando-me a viver. Não havia, com efeito, possibilidade de intercâmbio epistolar para quem quer que fosse. Os mares minados, policiados por submarinos, a distância desoladora de um polo a outro do mundo, a dificuldade nos hospitais ou nas trincheiras, a morte, a morte, que dia após dia destruía os contingentes humanos, tudo era impossibilidade entre mim e meu doce Frederic. Mas o certo era que muitas vezes à noite ou durante o dia, se eu dormia, minha alma abandonava o fardo carnal no leito, imenso em sono profundo, e procurava em ambientes escuros e tumultuados a silhueta amada e a encontrava. Frequentemente, assim, visitei o meu amado, viu lutar em desespero para salvar feridos nos próprios campos de batalha, viu sofrer mil dores e dificuldades, viu chorar de saudades e angústia, viu marchar exausto e sofredor por campos semeados de morte e desolação. De outras vezes, também ele dormia, então meu espírito arrebatava o dele de junto daquele corpo exausto, e saíamos para bem longe, atingíamos instâncias espirituais favoráveis e éramos retemperados da dor, das provações por seres amigos do além, portadores da beneficência para com o próximo. Até que finalmente assistia a sua morte, durante um violento bombardeio que nem mesmo a Cruz Vermelha respeitara, e então, sempre em espírito, isto é, em sonho, chorei sobre seu corpo inerte que lá ficou, longe de mim, no campo sinistrado pela incompreensão humana, enquanto o espírito foi encaminhado para as sedes de recuperação, criadas pelo amor de Deus na vastidão dos espaços siderais. Passados alguns meses, eis que Frederic, o antigo Ivan, voltava a visitar-me. Seu fantasma aparecia-me e falava-me como outrora, antes da reencarnação. Por mensagens psicografadas, dava-me agora novas cartas, sempre as mesmas doces, românticas e amorosas, como aquelas escritas de Varsóvia. Eis-me aqui, minha querida Varienca. Ainda e sempre vivo e senhor de mim como nunca fui, visto que agora estou reabilitado do meu erro de suicídio. Nosso amor prosseguirá através dos milênios, porque assentou raízes nas próprias leis de Deus. Não temas, Varienca. Se confiante e serena, porque brevemente estaremos unidos para sempre. Nosso delito do passado foi expurgado pela grande dor de uma irremediável separação. Entretanto, eu cansara de lutar e sofrer, envelhecera, e conquanto a força do meu ideal espírita revigorasse heroicamente, meu coração, um secreto desejo de retornar à vida do Espírito, agora se insinuava em minhas preces. Dê-me, senhor, eu segredava em orações, dê-me a aventura de partir para o teu reino de paz, fortalecida pela esperança na tua justiça. 8. Minha cara doutora Natasha Anna Pavlovna. Estou agora gravemente doente. Minhas forças se escapam com rapidez. Escrevo esta última página de um cátere de hospital, amparada pelos travesseiros que duas vizinhas de leito me forneceram. Os fantasmas queridos de minha mãe, de meu pai, de minhas boas-tias Lisa e Agáfia Dimetrievna, de Mateu Nikolaevitch, amigo de meu pai, de Stanislaw Petrovitch e do meu muito querido amigo Frederik Kovácski ou Ivan Ivanovitch de outros tempos, frequentemente me visitam. Vejo-os, como sempre, falo com eles e sei que vieram para infundir confiança na minha alma no momento do meu trespasse. Sei que terei um feliz despertar espiritual nessa amorável companhia e eu mesmo sorrio contentíssima enquanto traço estas últimas frases. Este, pois, é o relatório que a vosso pedido concluo às vésperas de minha morte. Vossa agradecida de sempre, Varvara Dimetrievna. 9. Escurecia quando terminei a leitura do estranho documento de Varvara Dimetrievna. Os lilases com efeito recendiam intensamente sob o espargir do sereno que principiava a umedecê-los. As luzes da grande cidade, já acesas, pareciam molhadas dentro dos globos protetores, indecisas sob a fluidez do nevoeiro que se adensava de instante em instante. Fechando o caderno, pus-me a olhar os transeuntes que passavam, sem, no entanto, prestar-lhes a mínima atenção, pensando tristemente no que acabava de ler. Em Londres, tratava-se muito, era certo, de investigações supranormais. Muitos clubes dedicados às experiências do psiquismo, escritórios, grupos particulares, domésticos, institutos e grêmios de estudos e experiências sobre a insígna e questão, existiam ali, frequentados por uma elite intelectual, cuja finalidade era a aquisição da verdade científica espiritual. Durante alguns dias, pensei sistematicamente no relatório de Varvara de Emetrievne. Preocupava-me o fato de que o relatório em apreço era assaz incompleto, revelava apenas o efeito de uma causa e não a lógica da moral que forçosamente deveria existir atrás daquele drama. Porque aquela intolerável e absurda separação entre duas almas que se adoravam? Deus, então, era tão severo em suas punições? Pois o amor, então, não era a sua lei? Porque o destino dera sobre a varienca a sorte de amar e ser amada por um ser incorpóreo primeiramente e depois por esse mesmo ser transformado em homem, mas, ironicamente, mais moço do que ela há 24 anos. Fato que, de qualquer forma, o separava, impedindo a união matrimonial, pois esta singular mulher possuía personalidade bastante para não se expor a tal disparidade conjugal, ainda que o seu amado pudesse superá-la? Por que um amor tão vivo e apaixonado sem que os seus co-participantes jamais se tivessem avistado? Seriam exatas as explicações apresentadas pela insigne discípula do psiquismo? Eu tinha o direito de algo tentar para investigar o assunto, pois era movido por sincero desejo de esclarecimentos. Precisava escrever o fato para o grande público e não poderia fazê-lo sem que realmente me apossasse deles. Preparei, portanto, uma sessão de experimentações, auxiliado por um mediador de inteira confiança, cujos poderes supranormais eram consideráveis, e pedi ao fantasma Várvara Dmitrievna que concordasse em me satisfazer as investigações em nome da verdade e do amor. Fui bem-sucedido nas minhas pretensões, logo no terceiro dia de expectativa. A entidade desencarnada Várvara Dmitrievna tornou-se presente, identificou-se com certeza e satisfez minhas indagações. Achavam-se no gabinete de experimentações apenas o médium, dois técnicos espiritistas e eu. O silêncio era completo, visto que já havia soado às dez horas da noite. O gabinete, parcamente iluminado por uma discreta lâmpada, facilitava a operação, e então estabeleceu-se esta conversação. Li o relatório dos acontecimentos a respeito de ti mesma, da entidade espiritual Ivan Ivanovitch e do médico polonês Friedrich Kowalski, disse eu. Comoveu-me profundamente essa história de amor sublimado pelo sofrimento. Mas quisera algo saber antes de mais positivo para que o comentário literário que dela farei para o público seja o mais completo possível. Estás disposta disposta ou podes atender-me? E a entidade respondeu. Fala, conde Filipe Filipe Ovitch. Responderei o que o amor e a razão permitirem. Perguntarei, pois, agradecido a tua gentileza. Dize-me, o médico polonês era com efeito a reencarnação daquela inteligência desencarnada Ivan Ivanovitch, que afirmava ter sido médico na região do Ural e teu esposo durante outra existência terrestre que tivestes? Esta presunção não seria ilusão de tua mente fanatizada pela meditação ou do teu temperamento sentimental por excelência? A personagem do outro mundo pareceu vacilar, como se consultasse alguém que se mantivesse ao seu lado. Mas depois respondeu resoluta. Não, não foi fanatismo da minha mente dedicada ao estudo nem pendor sentimental do meu caráter, porque o médico polonês realmente existiu, era um homem carnal e, não obstante jamais me conhecer pessoalmente, amou-me com a devoção característica de Ivan Ivanovitch, sem nunca ter ouvido falar na existência deste. Sim, agora eu sei, com a máxima certeza. O médico de Varsóvia foi a reencarnação do esposo que eu deveria ter amado e honrado numa passada existência. Eu o sabia, nunca duvidei e hoje tenho certeza absoluta. Onde se passou a existência que tivestes juntos? Numa longínqua e pequena cidade do Ural. Então, ele era um médico humanitário, como ainda ontem o foi também em Varsóvia. Tu, Várvara Dmitrievna, que agora abranges o maior raio panorâmico do passado, poderás informar melhor sobre a verdadeira razão de ter desficado separados na atualidade, submetidos a um destino comovedor, se não irritante, que desafiou possibilidades de uma aproximação pessoal? Foi uma punição da lei da criação que agiu como o efeito de uma causa. Fali outrora como esposa, ultrajando a lei do amor no matrimônio, como a dútera que fui. Ele faliu como suicida, ultrajando a lei da natureza que proíbe a criatura de insurgir-se contra as determinações do Criador. Éramos dois réprobos, que não merecíamos a tranquilidade do amor satisfeito. Nossa separação, determinada pelo efeito de uma causa ingrata por nós mesmos criada, constituiu áspera lição para nós ambos. A mim, ela feriu com a falta de um lar, constituído pela dedicação de um companheiro amoroso e bom, que me auxiliasse na marcha terrena do progresso, culminando com o nosso reencontro à distância, sem possibilidade de aproximação pessoal. A ele feriu porque, amando-me como outrora, realmente viu-se obrigado a viver sem minha presença ao seu lado, fato a que não se submeteu quando viveu sob a personalidade de Ivan Ivanovitch, preferindo a isso suicídio. podes dizer-me, Varvara Dmitrievna, se a punição findou agora ou se continuas separados, avançando isoladamente pela vida de Alentúmulo? Oh, não! Agora tudo mudou. Sofremos com resignação e humildade a dramática consequência do erro que cometemos no passado. Nosso amor sublimou-se pela humilhação da dor e da saudade. E agora, tendo vencido a nós próprios, ou seja, as paixões desordenadas que nos infelicitaram, reunimos-nos para sempre, atraídos um para o outro pela irresistível lei de afinidade que tudo regula e equilibra na vida espiritual. Sois, portanto, felizes? Muito felizes, encantados pelas sublimes venturas que o verdadeiro amor permite a aqueles que o sentem na vida do Espírito. Os longos sofrimentos suportados após os erros cometidos, a experiência dolorosa da separação, quando o nosso sentimento continuava intenso, valeram para a solidificação integral do mesmo sentimento que desde séculos passados nos vem munindo outras vezes no intenso vai-vem de dores e alegrias. E a disparidade das vossas idades na existência agora afinda? Desapareceu. Somos espíritos normais, possuímos forças vibratórias mentais capazes de nos apresentar com a figuração plástica espiritual que bem desejarmos. Desejamos agora ser belos e jovens como éramos quando fomos esposos e somos. Está só aqui nesta reunião ou sim, meu doce correspondente de Varsóvia está presente, nunca nos separamos. Quisera fazer-te agora a última pergunta, minha querida Varvara Dmitrievna. Faz-a, Conde Filipe Filipovitch, mas receio desgostar-te. Bem sei o que desejas saber, leio teu pensamento, mas faz-a pergunta, faz-a? Se o amavas tanto ao teu esposo em outras migrações terrestres, por que o atraiçoaste? A mulher muitas vezes perde-se pelo excesso de vaidade, de orgulho, de ociosidade, de liberdade, de sentimentalismo doentio, de ignorância, de desgraça em Deus, de desrespeito à família e a si própria, e atira-se no abismo de situações vexatórias para o seu espírito, das quais só os séculos conseguirão arredá-la. Coração frágil e amoroso sensibiliza-se facilmente com ilusões passageiras e com o seu coração discricionário por natureza prejudica-se e desgraça muitas vezes aqueles que mais amam e aos que ela própria mais ama. foste então integralmente perdoada pelo teu esposo do passado? Como não havia de ser? Não é essa a lei de Deus? Ele me quer com um sentimento imortal. É o apóstolo. Não proclamou que o amor é paciente e perdoador? E Várvara Dmitriene Vina, minha querida irmã e amiga, o outro, o amante, aquele que te desgraçou e ao teu amado, o causador do drama intenso que acabo de conhecer, que é feito dele? Novamente o fantasma bem amado por seu mediador pareceu indeciso, mas em seguida num austo profundo como num lamento penoso exclamou baixinho. Consulta antes o teu próprio coração, as tuas intuições, esconde Filipe Filipe Povic e o encontrarás. Não foi em vão meu pobre amigo que foste tu escolhido pela lei de reparação para escrever este tema singular para o grande público. Baixei a fronte humilhado, certo de que fora eu mesmo o infame agente do drama aqui descrito e encerrei a sessão por entre lágrimas. 10 Acabo de escrever a doutora Natasha Pavlov na seguinte carta. Minha excelente senhora, cumpri o desejo de vossa excelência, escrevi para o grande público a história do amor imortal que vem unindo dois corações através dos séculos. Nada inventei, nada alterei, apenas narrei o que Várvara Dmitrievna expôs. Em verdade, não fui eu que escrevi a história, mas a Várvara Dmitrievna, aquela alma ardente e singular que a soube viver intensamente. Hoje à tarde levarei os originais para o seu erudito exame e aceitarei de suas mãos generosas uma xícara de chá quente com torradinhas amanteigadas se vossa excelência me conceder a honra de oferecer-me durante a visita. Seu dedicado servo e admirador Filipe Filipe Ovite Conde Grante Filipe 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 Filipe